Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Marcia Sales do blog Mulheres de Vano Sejam todos bem-vindos por aqui E hoje teremos resenha de lançamento, lançamento da Eudora Essa resenha é em collab com Divo, Divônico, Lacrador, Dono do Babado, Denison Diamond Aliás, dona Carol Kiyoko também fez recentemente resenha dessa linha que eu vou mostrar hoje Então eu vou deixar aqui embaixo o link dos dois pra vocês assistirem Porque é sempre bom ver a comparação do produto em um cabelo diferente do outro E eu estou falando da linha Nutri Rosé da Eudora Que vem nessa embalagem, linda demais Um luxo, gente, muito maravilhosa A linha é um pouquinho maior, tem condicionador, tem finalizador Mas eu comprei o shampoo e a máscara pra testar aqui com vocês A máscara vem nessa caixinha linda E a embalagem também é muito bonita Uma embalagenzinha rosa O shampoo também O shampoo vem em bisnaguinha Aqui fala que é uma linha de reparação nutritiva com elixir de rosas e argila vermelha Então, bora saber um pouco mais sobre essa linha? Quais são as promessas? Vamos descobrir isso agora Olha, de acordo com a empresa, é uma nutrição profunda que atinge até a terceira camada do fio Ela tem uma reparação instantânea e duradoura Ela não pesa e, além disso, ela trata da raiz às pontas Evitando pontas duplas, tá? As outras linhas da Seage, ela tinha tecnologia 3D Essa aqui é 4D Isso aí é uma evolução da antiga 3D Ela contém uma proteína inteligente que age direto nas áreas danificadas do fio Ou seja, a proteína vai agir onde o fio precisa Onde está mais danificada é onde ela vai agir mais É uma proteína inteligente E essa tecnologia tem ingredientes naturais obtidos de pequenas partículas de aminoácidos Que são muito pequenininhas E com isso, além de depositar profundamente no fio Ela também consegue ir lá e identificar realmente qual é a parte mais danificada desse cabelo Tanto a máscara quanto o shampoo vem aqui dizendo que ela tem efeito anti-tesoura Ou seja, é uma máscara que vai recuperar seu cabelo E vai evitar que você precise cortar as pontinhas Então, a promessa dessa linha é reparação e nutrição Gente, eu vou dizer Não estou aguentando o perfume que está exalando isso aqui Como vocês podem ver Eu sempre vejo o cabelinho já finalizado quase, sem secar E eu vou mostrar para vocês aí a aplicação do shampoo e da máscara Gente, deixa eu contar logo O perfume da máscara Do shampoo também, tá? O shampoo tem o mesmo cheiro da linha Ciage Mas sabe que eu achei que a máscara É diferente Não é igual a linha E assim Eu sinto cheiro de rosa Sabe assim, lá no fundo Nossa gente, é um cheiro maravilhoso Não é tão intenso no pote Mas eu vou te dizer Quando você passa isso no cabelo Na hora, começa a exalar E o cabelo aqui Está exalando muito o perfume Mas bora lá para a aplicação E eu já volto com esse cabelinho seco Eu sempre gosto de explicar Para quem está chegando agora Eu deixo meu cabelo secar praticamente sozinho, tá? Mais um finalzinho aí Depois de uma hora e meia Eu sempre venho com o secador Só para finalizar a parte de cima aqui Para poder adiantar a secagem, tá? Mas eu não dou escova nem nada E eu já volto com esse resultado Que é babado Bora mostrar a aplicação para vocês, tá? Eu já lavei meu cabelinho com o shampoo Ele é um shampoo com uma textura leitosa Perolada E ele é bem cremoso Gente, o cheiro dessa linha é espetacular Simplesmente maravilhoso Ele é um shampoozinho que faz bastante espuma Limpa bem Porém, eu não sinto que ele resseca meu cabelo Olha só, gente, ó Ontem eu não lavei meu cabelo Eu não pentei o cabelo ontem Ó E só com o shampoo Eu consigo desembaraçar Até que facilmente meu cabelo, ó Meu cabelo não desembaraça com o shampoo, não, ó Olha isso, gente Que beleza A textura dessa máscara Ela é bem consistentezinha, ó Não cai do pote, ó Ela é uma textura Ela lembra muito uma manteiguinha capilar, tá? Ela é consistente Porém, ela é aquele tipo de textura Que quando você aplica no cabelo Ela derrete, sabe? Ela some, ó Olha a quantidade que tem, quer ver? É interessante Olha como ela desaparece, gente Ela parece que derrete Sabe quando você põe manteiga No cuscuz quente? A manteiga derrete, ó Essa sensação que eu tenho com essa máscara, tá? Bora aplicar Nossa Que perfume Na hora que eu aplico Não sinto que seja uma máscara Daquelas que desmaia, sabe? Não sinto mesmo Na hora do enxágue, sim Ela traga mais esse efeito Mas olha isso aqui, ó Olha a performance dela Cadê a máscara que eu acabei de colocar? Gente, ela some no cabelo, sabe? Mas ela é super condicionante Ela desembaraça bem o cabelo Não senti necessidade alguma de condicionador, tá? E o tempo de ação dela é de 5 minutinhos, tá? Então vou terminar de aplicar Deixar ela agir aqui E já volto com esse resultado Voltei, gente do céu Eu não vou nem fazer frescura Só vou dizer que eu estou apaixonada por este resultado Desse shampoo E dessa máscara Nutricosê da Eudora O cabelo tá uma seda Uma maciez Um brilho Olha isso Não tem um frizz Não tem um cabelinho fora do lugar Ó Não tem um nó nesse cabelo O cabelo está literalmente sedoso As pontinhas muito seladinhas E eu estou chocada E qual foi o resultado que eu senti nesse cabelo? Gente, eu assim A maciez, a sedosidade, a leveza é de hidratação Mas ele tem uma textura de nutrição também, sabe? E bastante Tanto que a primeira vez que eu usei Eu achei até que ia acabar pesando Por usar o shampoo e o condicionador Gente, olha isso aqui Fala sério Eu estou chocada Não consigo parar de passar a mão A sedosidade que fica O toque aveludado, o cabelo Gente, os dois são incríveis Aqui ela promete reparação Talvez pela composição ela traga reparação Mas eu não sinto efeito reconstrutor Como resultado, tá? Mas realmente A leveza que está o cabelo, gente Ó Ele está muito leve Muito sedoso E é uma coisa bem interessante, sabe? Essa sensação aqui que eu estou sentindo Na hora que você enxaga o cabelo Cabelo molhado Você passa a mão Você sente essa textura já no cabelo molhado E você já sente que ele está diferente Que ele está macio Não sei explicar É uma coisa muito louca Nunca tinha sentido um efeito desse, sabe? E a performance dessa máscara É tipo de máscara gringa Que é aquela que você passa um pouco Aplica Ela some no cabelo E você sente o efeito dela Eu fiquei com medo de comprar os dois E acabar pesando Mas não pesou Deu muito certo os dois Talvez se usar mais algum produto da linha Pode ser que pese um pouquinho, tá? Mas o resultado, pra mim É de uma hidronutrição E pela composição Vocês vão ver que vários componentes Trazem esses dois efeitos pro cabelo, tá? Hidronutrição, gente Parece que eu dei uma escova no cabelo Juro por Deus Vocês sabem que eu não minto pra vocês, tá? Eu só bati um secador E deixei o cabelo um pouquinho preso Até eu vim gravar a segunda parte do vídeo Ah, deixa eu falar um negócio Que eu esqueci de falar pra vocês Das promessas que ele tem Eu não falei E é uma coisa bem interessante Ele promete um efeito gradual Do tratamento Até 24 horas, sabe? O cabelo no dia seguinte amanhece Tão maravilhoso Eu vou pôr aqui o vídeo Eu até gravei pra vocês verem Esse aqui é meu dia seguinte Eu tinha lavado na manhã do dia Passei o dia inteiro Dormi Acordei com o cabelo assim E realmente O cabelo no dia seguinte Parece que A textura fica ainda melhor Que o resultado Intensifica mesmo Bora saber Essa composição A máscara é liberadinha Low pool O shampoo não Porque ele contém sulfo Olha, os principais ativos Dessa linha Bom, ela contém logo no começo Glicerina A glicerina tem ação umectante Ela busca a umidade de fora Pra levar pra dentro Do cabelo Altamente hidratante Contém o óleo de abacate Que eu amo Ele hidrata Ele tem alto poder de hidratação De manter a hidratação no fio De nutrição Ele fortalece Estimula o crescimento E diminui quebra Contém a manteiga de karité Ela também hidrata Ela recupera fios danificados E quebradiços E trata também A elasticidade Contém o extrato De rosa mosqueta Ele promove hidratação profunda Restaura os fios E repõe nutrientes A proteína do Jaime de trigo Diminui o ressecamento Elimina o frizz Fecha as cutículas Do cabelo Danificados Panthenol Que hidrata e trata As cutículas Tem a argila vermelha Que trata o couro cabeludo Nutre e repara Os fios danificados Contém 3 proteínas vegetais Que repara Diminui quebra Deixa o fio mais resistente E também hidrata Contém algas castanhas Que nutre e evita a quebra Do fio Além disso Ela elimina Resíduos acumulados Também E o shampoo Só não tem Dessa lista O óleo de abacate Nem a manteiga de karité Então Tudo aí Tem ação Hidratante Nutritiva E reparadora Vou mostrar mais uma vez Para vocês Se não é Apaixonante Este resultado Eu estou mexendo aqui Ele está exalando Um perfume Muito gostoso Que fica Bastante no cabelo Não é um perfume Intenso demais Mas é um perfume Que fica marcante No cabelo Que fica gostoso Na medida certa E como eu falei Eu achei que a máscara Tem um cheirinho Diferente da linha Se age Ela puxa mais Para uma rosa Eu não sei Ai é muito bom Gente Que coisa deliciosa E que embalagem Mais bonita também A embalagem é muito bonita A do shampoo também Adoro assim Prática Porque fica de pezinho No box Está sempre prontinha Para sair Aprovadíssima Estou literalmente Encantada Qual será Que foi o resultado No cabelinho de Carol Eu não assisto o vídeo Enquanto eu não solto Não faço a minha resenha Tá gente Justamente Para não ver o resultado Ah mas por que Que no dela deu isso No meu não deu Não Eu não assisto o vídeo De ninguém Quando vou fazer resenha Eu gosto de Vir relatar aqui Para vocês O que realmente Eu senti o meu Aí depois eu vou lá Assistir o dela E no cabelo de Denison Como eu falei São três cabelos diferentes De cara É um cabelo mais grosso Mais volumoso Com descoloração E tintura colorida O de Denison É um cabelo Com alisamento Tem um pouco De descoloração E o meu Só tem descoloração É um cabelo extremamente fino Né Um cabelo seco Eudora Sinceramente Vocês arrasaram Essa linha É maravilhosa E eu estou muito de olho No finalizadorzinho deles Que eu não sei não Mas eu estou achando Que vai dar muito certo No meu cabelo É isso meus amores Se vocês já usaram E já estão com esse lançamento Em mãos Me conta aí Qual é o resultado Gente Sabe quando você Lava um cabelo Quando você passa um produto E aí você só fica assim No seu cabelo Ai que cabelo gostoso Ai que sedosidade Gente Como eu queria que vocês pudessem Passar a mão Pra vocês sentirem O que eu estou falando Estou exibida hoje Né Com o cabelo Ah mas está bonito mesmo É fazer o que Vamos para a parte chata Disso aqui Não é uma linha barata Eu paguei no shampoo R$29,99 R$30 É um shampoo Que vem com 250ml Gente ele rende muito Um pinguinho de nada Lava super bem o cabelo E a máscara Eu paguei R$49,90 Ela vem com 250g Mas como eu falei É uma máscara Que vai render muito Ela tem uma performance Muito boa Foi a minha primeira máscara Da Eudora Que eu testei Eu tenho muitos condicionadores Deles da linha Ciagem Mas depois dessa aqui Com certeza Eu vou comprar outras máscaras Da Ciagem Para testar Então se você tem Uma máscara capilar Da Eudora Que você fala Marcia testa essa Porque é maravilhosa Deixa aí nos comentários Se joga nessa linha aqui Porque é babado Eu acho que vai dar certo Para todos os tipos de cabelo Porque ela não pesa Ela hidrata na medida certa Ela nutre na medida certa E a maciez Assim vem maravilhosamente bem Então se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Para não perder Nenhuma dica Beijo No coração Até a próxima Tchau, tchau Fui E aí E aí